Completamente lotados. Em função da greve, apenas 30% da frota circulou nessa quinta-feira. Alguns motoristas chegaram a mudar o itinerário para fugir da rota dos protestos. Questão de segurança. Este outro motorista resumia a situação dos passageiros que conseguiam embarcar. Sofrimento dentro do ônibus e do lado de fora também. Eu vou ver se eu aguardo próximo aí, porque infelizmente não tem posição aí. Pegar um táxi não era a melhor opção. A passageira cansou de fazer sinal. Em torno de uns 10, 15 táxis. Desistiu? Desistiu, tá tudo ocupado. E quando o metrô foi à saída? Foi exprimida, foi exprimida. Para o comércio ficaram prejuízos estimados em 250 milhões de reais. As empresas de ônibus já entraram com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho para que a paralisação seja considerada abusiva. Nesta sexta-feira, os rodoviários fazem a assembleia para decidir se param novamente na semana que vem. No meio dessa queda de braço, ficam os cariocas. Sem ter para onde ir. O grande problema dessa história, vamos falar abertamente aqui com vocês, é muito maior do que qualquer greve comum que a gente vê desde que a gente nasce, porque greve existe até um direito constitucional garantido de que o trabalhador tem direito à greve. Por que que é muito maior na cidade do Rio de Janeiro? Porque as categorias estão rachando com os sindicatos e aí a briga fica de três foices. De um lado, os trabalhadores. Do outro, o sindicato. E da outra ponta, o empregador. Aí, meu amigo, a guerra é muito maior. Se não tem uma mesa que vá sentar e conversar diretamente com as três frentes, a população vai sofrer muito. Não estou querendo ser a pregadora do caos, coisa nenhuma. Mas que a gente tem que ficar de olho para a população nos sofrer ainda mais, eu volto a falar aqui. Foi só um dia, tá, Eduardo Paes? E o negócio pode ficar muito pior. Ah, falta pouco para a Copa, né não? E o consórcio Rio Ônibus informou que cerca de 500 coletivos foram completamente danificados durante a paralisação de 24 horas dos rodoviários aqui na capital. Nossa equipe da madrugada acompanhou a movimentação dos veículos após o fim dessa paralisação. Rodô. Escolta na porta da garagem de uma empresa na Vila do João, na Avenida Brasil. Apesar do receio de alguns motoristas, a circulação voltou ao normal à meia-noite. Essas imagens do circuito interno dos ônibus mostram a violência contra aqueles que decidiram trabalhar. Neste coletivo, uma pedra atinge o parabrisas, mas o veículo não para. Os funcionários trabalham apreensivos, não é para menos. Vejam que mesmo com passageiros, este outro veículo também foi apedrejado. Este senhor desvia o corpo. Por sorte, ninguém foi atingido. Segundo o Rio Ônibus, 467 veículos foram apedrejados. Este motorista, que esconde o rosto com medo, diz que foi ameaçado para não rodar. Quando eu fui para Bangu, os carros começaram a me fechar. Aí eu já achei que tinha alguma coisa esquisita. Chegou agora que eu burro, já me ameaçaram lá. Falei, não dá para continuar não. Então, quando eu parei lá para os carros, desembarcar os passageiros, o que acontece? Os carros vieram mais de meia-dua, assim, no carro. Aí eu falei, rapaz, vou recolher esse carro aí, senão você vai se machucar, cara. Os consórcios de ônibus orientaram as empresas a registrar os danos sofridos na polícia para que os responsáveis sejam identificados. Quem depredar o ônibus, depredar, pedir para serem presos, é vandalismo. Isso não ajuda nada o trabalhador. Concordo, Pezão, mas vamos fazer o seguinte, governador. O trabalhador que se sentir lesado também, diante do cacareco do serviço dessas empresas, que só faturam em cima do trabalhador, também podem, de alguma forma, registrar boletim de ocorrência na delegacia, porque isso é roubo, Pezão. O que estão fazendo com o trabalhador é roubo e tortura. Olha esse senhor, coitado, já em pé dentro do ônibus, ainda é ameaçado a receber uma pedrada. É o resultado desse transporte público da cidade do Rio de Janeiro, que assim como em todo o Brasil, ó, vai dar conta não. Vai dar conta não, meu amigo. Então, vamos combinar, governador? A empresa de ônibus, o empresário pode registrar o boletim de ocorrência e o trabalhador também, por que não? Cidadão não é todo igual? Pois é. Polícia estoura clínica de aborto na favela do Jacarezinho. Pelo menos 20 mulheres eram atendidas no mesmo dia. O local, para piorar a situação, parecia um verdadeiro açougue. A reportagem é do meu menino da madrugada, Rafael Paiva. Volta, volta. Volta, volta todo mundo. Volta, volta, volta. Volta. As imagens cedidas pelos policiais da DPCA mostram o momento em que a clínica de aborto é estourada na tarde desta quinta-feira na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio. Materiais cirúrgicos ao lado de inseticida, remédios vencidos e até uma mangueira de jardinagem que era usada para fazer a sucção de resíduos foram apreendidos pela polícia. 10 mil reais em dinheiro foram encontrados na clínica. Segundo os investigadores, o aborto mais barato custava 2.500 reais, mas dependendo do caso, chegava a 5 mil, já que bebês de até 6 meses eram abortados por meio de uma cesariana. Uma grande quantidade do anestésico Propofol, que ficou conhecido como o medicamento que causou a morte do cantor Michael Jackson, também foi encontrado no local. O remédio é de uso restrito hospitalar. Nem anestesistas têm permissão para comprá-lo. A polícia agora está rastreando o lote impresso nas embalagens para saber a origem dos remédios. Um taxista que não teve o nome revelado também está sendo investigado. Ele seria o responsável em transportar as pacientes até a entrada da favela. Lá, uma funcionária aguardava a mulher que faria o aborto e a conduzia até o local. Andréia Figueiredo Basílio da Costa e três pacientes foram presas. Andréia, que já tem passagem por tráfico de drogas, irá responder pelo crime de aborto e poderá pegar de um a quatro anos de reclusão. O médico responsável em fazer os abortos é Bruno Gomes da Silva, de 80 anos. Mas desde os 23, ele já praticava esse tipo de crime. Na época, ele foi preso e cumpriu pena. Bruno conseguiu fugir junto com a dona da clínica minutos antes da chegada da polícia. Agora eu vou falar com você, amiga aí de casa. Mãe, não mãe, quer ter filhos, não quer ter filhos. O mérito agora não é se você é a favor ou é contra o aborto. O que a gente vai falar agora é sobre a situação dessa clínica, que não só assassinava bebês de até seis meses de gestação, que é um absurdo, como também colocava em risco e pode pesquisar que muita mulher deve ter morrido de hemorragia. Como você faz um aborto, que é uma cesariana com bebê de seis meses, no local onde tem inseticida, no local onde existe uma mangueira de jardinagem, sem nenhum tipo de limpeza, que é organizado, que é a determinação da Organização Mundial de Saúde, dentro de locais onde se fazem os partos, porque cesariana é uma das maiores intervenções cirúrgicas e de maior risco que existe. Muita gente não te fala, mas é isso. Aí eu pergunto pra você, esse médico aí, se eu não me engano, é o mesmo médico que tinha uma clínica na Rua Mariana, em Botafogo, há uns quatro anos que jogou água na minha cara e na do Gonzaga, meu repórter cinematográfico, que a gente entrou e estourou junto com a polícia e ele estava, num momento, fazendo um aborto, que eu nem te falo as cenas que eu vi lá dentro. Isso que eu não era nem mãe, porque agora eu não sei nem o que eu ia fazer com esse médico. Fiquei bem quietinha, ele tacou água na minha cara e beleza. Agora, eu vou falar pra vocês que, infelizmente, isso é enxugar gelo. A polícia estoura a clínica aqui, eles vão pra delegacia, não ficam presos, voltam e abrem outras clínicas como essa em outros lugares. É isso aí, ó, doutor Bruno, esse senhor já, que deve ter mais de 60 anos de medicina, cadê o cremerge, né? Onde tá o cremerge nessa hora, que tem que prezar pela ética dos seus? E a gente gostaria de saber, porque é sempre uma opção, uma omissão dentro desse conselho, né? Você que é mãe aí de casa, dá pra imaginar, você que tem filho adolescente, alerta bem, mostra bem essa imagem. Detalhe, R$ 2.500,00 de acordo com o período de gestação. Com o período de gestação. Quando você tá grávida, quando o seu bebê tem no máximo 4 semanas de vida, você já ouve o coração do seu bebê, não ouve? A emoção já é grande, não é? Ali, a gente percebe que aquele feijãozinho já tem vida. Imagina 6 meses, que a mulher já tá beirando umas 32 semanas. Você imagina a carnificina que a polícia hoje estourou aí dentro do jacarezinho. Dá pra imaginar o pior, quantas ainda existem, que sirva de alerta. Em dezembro estourou que era uma rede de médicos. Pode cutucar, que eu garanto pra vocês que tem mais médico envolvido. Você vai ver agora depoimentos fortes e cenas chocantes passam o cinto de segurança no sofá de adolescentes que se envolvem com o tráfico de drogas. Eles são recrutados por facções criminosas ainda na infância. Trocam brinquedos por armas. Estão nas ruas, nas favelas e mostram o quanto é difícil a recuperação depois que cai na rede do tráfico. A reportagem especial desta sexta-feira é de Joel da Conceição, Jurandir Ferreira, Rodrigo Gomes e o repórter Cid Marcos. Rodou. 40, 9 milímetros, fuzil. Tudo na sua mão? Já segurei. Trocou tiro pra polícia? Já. Você ia atirar. Já cheguei a trocar uns tiros com a polícia, já também já tomei tiro de polícia. Uma rotina de gato e rato, em que muitas vezes a caça foi antes o caçador. As meninas roubaram mesmo? Roubaram, a vítima vem junto na viatura. A primeira adolescente foi pegar aqui, segundos depois foi a vez da outra. Eu vou pegar o cabelo ali, primeiro ela foi falar, aí acabou que ele já chegou, já deu meu peso. É a realidade dos jovens infratores que precisam de reabilitação, mas na maioria das vezes encontram apenas repressão sem a principal ajuda. Você conhece seu pai? Sua mãe? Minha mãe faleceu, tinha um ano. Minha mãe faleceu, tinha um ano. Encontramos estes adolescentes na Lapa, bairro turístico e boêmio do Rio. Eles não paravam de se dopar. Tá cheirando cola agora? Eu tô com cola, é. Tem quantos anos? Eu tenho 15. Eu tenho 14. 14. Quando pergunto se vendem drogas, eles negam. Nós somos anos. Depois da conversa, esta mulher que está próximo e conhece os jovens me alerta. Não confia neles não, moço. Se vende? Claro, fica quieto. Eles nasceram na pobreza das favelas e testemunharam a violência bem cedo. Já vi picotando, já vi queimando. A maioria é X9. E ajudaram a cumprir a lei imposta pelo tráfico nas comunidades. Você chegou a matar alguém? Não, matar não. Mas já cheguei e, assim, mandar. Mandar matar? Mandar. Porque, assim, tava vacilando na favela, roubando morador. Matar, matar, bater de frente, dar na retalhada no caderno. Não, mas já cheguei. Entendeu? Não deu como? Mas facadinha. Entendeu? Arrancar o dedo de um ladrão safadinho. Você cortou com a faca isso? Não, com a faca, mas é o que foi. Mais chato. Os depoimentos são de três jovens que já foram traficantes. Há alguns meses, eles deixaram essa caminhada. Abandonaram o tráfico em momentos que muitos não conseguiriam. Já tinham poder, fama e dinheiro. Cada vez mais perto do crime, mais longe de uma vida de paz. Na hierarquia do tráfico, eu cheguei a ser abastecedor. Vem dia, aí depois de um bom tempo, assim, uns dois meses de boca de fuma, eu gerenciei. O envolvimento com o tráfico roubou a juventude desses meninos e continua afastando milhares de garotos da infância. Já vi de dez anos, nove anos, tem. Alguns ficam com armamento pesado, olheiro, atividade. Quando os polícias vêm, vai e solta fogos. O recrutamento é estratégico. Eu vou ficar carregando mochila cheia de droga? Eu vou ficar carregando fuzil? Eu vou ficar carregando rádio? Eu vou ficar carregando telefone cheio de contato, cheio de bomba? Não, pô. Eu vou pegar aquele moleque ali que tem 14 anos de idade e rodar hoje. Semana que vem ele sai e vou entregar tudo na mão dele. Os criminosos encontram terreno fértil no coração de crianças cheias de necessidades e de ambição. Falava que era bom, porque ia ter tudo. Tudo de graça. Mulher, dinheiro. Ninguém é irrecuperável. Ninguém nasce bandido. Eu nunca vi uma criança, quando nasceu, na maternidade, nascer com a R15 na mão. Hoje, esses três garotos se recuperam em instituições mantidas por igrejas e organizações não governamentais. Mas a maioria ainda está concentrada em unidades de internação, onde os jovens ficam, no máximo, por três anos. Passam por avaliações que determinam se eles vão para casa ou ficam. E quando são liberados, saem com a ficha limpa. Se eu tivesse escutado meu pai e minha mãe lá, eu não estava passando por isso hoje. Mas já que eu estou passando por isso hoje, eu vou tirar como lição para que meu filho venha me escutar amanhã. Se esses jovens tivessem uma escola de qualidade, tivessem uma possibilidade de aprender técnicas laborativas lícitas, eles não estariam fazendo opção pelas drogas. Por fim, o caminho que nunca foi de flores ganha uma visita especial. A esperança de que vencer o vício do tráfico de drogas é possível. Eu quero saber de onde veio a música, de onde surgiu. Esse é o meu sonho, o tráfico é uma escravidão, é um tempo de escravidão. Necessidade e ambição, mas acima de tudo carência. Para quem nunca teve um contato direto com esses garotos do tráfico, fica difícil entender isso. É mais fácil a gente julgar, é mais fácil a gente falar, ah, é bandidinho. Ah, vamos lá, dá uma coça, vai ver se aprende. Ah, na porrada prende. Ué, não nasceu bandido? Pois é, não nasceu bandido. Mas nasceu carente de pai, nasceu carente de mãe. Se você perguntar qual é a história de vida, é pai que matou a mãe, é mãe que desapareceu no mundo do crime. Mãe que está presa muitas vezes porque pegou o bagulho do pai e foi presa por tráfico. E o pai desapareceu no mundo, largando cinco, seis, sete, oito crianças dentro de casa, à mercê da sorte. À mercê do quê? Da criminalidade. Falo isso, lembrando de testemunhos e depoimentos de reportagens de mulheres, de famílias e principalmente de crianças. 80% das crianças abandonadas nas ruas da cidade do Rio de Janeiro já são hoje dependentes da pedra. Como comprar a pedra? Ou com prostituição ou com criminalidade. Quando os governos colocarem o dedo na cara, na consciência e descobrirem que tem que se investir no social, na educação, na alimentação e na saúde daqueles que nascem, eles vão entender que lá na ponta, na criminalidade, o traço só vai descer. Não adianta investir em AR-15. Não adianta investir em pistola. Não adianta botar homens fardados, repressores, nas ruas da nossa cidade, se antes você não alimentar a esperança de quem nasce. A gente vai transformar o mundo em uma bola de neve da violência. Essas crianças, como disse a mulher, não nasceram bandidos, mas nasceram e vão continuar muito, muito carentes do quê? De amor. Quem não tem amor, acontece o que a gente viu aí. Bela reportagem do Cid Marcos. Joel, sensacional as suas imagens. Essa é a equipe do SBT Rio, é jornalismo na veia. E muito mais reportagens como essa a gente está preparando para você. O empresário Ayke Batista, que já foi um dos homens mais ricos e cobiçados, não só do Brazuca, mas do mundo, está na mira da justiça. Ele pode ter ganho ilegalmente nada mais, nada menos do que 120 milhões de reais. Essa furtura toda teria sido obtida através da venda de ações da petroleira OGX, antes de um milionário divulgar a público que a empresa estava mal das pernas, praticamente falida. A justiça atendeu ao pedido de sequestro de bens do empresário e bloqueou 122 milhões de reais das contas dele em 14 bancos. Segundo o Ministério Público Federal, a suposta fraude de Ayke Batista é baseada em um relatório da Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado financeiro. De acordo com o documento, assim que a venda das ações foi concluída, o público ficou sabendo das dificuldades do grupo EBX e o valor das ações despencou. A transação foi feita em junho do ano passado e 20 dias depois, a petroleira divulgou que tinha dúvidas quanto ao volume real de petróleo em três campos explorados pela empresa. Se as ações tivessem sido vendidas depois desse anúncio, o lucro de Ayke Batista teria sido por volta de 70 milhões de reais. Com a suposta venda antecipada, ele teria lucrado 126 milhões de reais. É, só 126 milhões, né? Com uma informação emitida ali, outra aqui. A assessoria do empresário disse que ele nega qualquer irregularidade que vai recorrer à decisão. Detalhe, tá? Esses tempos agora, essa semana passada, é com informações, um jornal aí, informações de uma corretora de imóveis, descobriu que o Ayke hoje é um sem teto. Sabia disso, Diego? Que ele não tem... Não, tá sabendo que ele é sem teto? Todas as mansões, a casa aqui, segundo a informação do jornal, a casa aqui no Jardim Botânico, não é? E uma casa lá em Angra dos Reis, uma mansão. A casa do Jardim Botânico, isso que é uma coisa de doido, né? Lembra que a Madonna veio aqui, jantou lá e outros negócios milionários foram fechados dentro dessa casa do Jardim Botânico? Elas foram passadas, não estão mais no nome do Ayke Batista, para os filhos Olin e Thor. Detalhe que ele tem outro filho com aquela Flávia Sampaio, né? Mas só o Olin e o Thor ganharam as casas do papai. No total, você aí de casa, sabe quanto que tá avaliada a casa? As duas juntas? Não? Quer saber? Fala aí, Diego, joga aí, vamos ver sua cabeça pobrinha. Ah, safado, tu leu a reportagem. 50 milhões de reais, é? O Humberto tá financiando a caixa, tá jogando lá no saído da caixa, vê se dá pra ele financiar a casa do Ayke. Olha só, depois do caos, da paralisação dos rodoviários, o nosso produtor fez o trajeto Caxias, centro do Rio, dentro de um busão, e ouviu alguns passageiros sobre essas dificuldades para chegar ao trabalho todos os dias, principalmente, ontem que foi brabo, né? Viajar de ônibus da Baixada Fluminense para o centro do Rio tem sido diariamente uma verdadeira via cruz. Nosso produtor foi fazer uma blitz em Caxias. Ele embarcou às 8h35 da manhã no ônibus da aviação Jurema, destino Praça Mauá. Detalhe, nosso produtor viajou no Rápido, que trafega pela pista seletiva, e levou quase duas horas para chegar ao centro. Saí de casa que horas? Eu saí agora 8h. 8h da manhã e cheguei lá no trabalho que horas? Pois é, 11h. A condução não estava tão lotada, mas em compensação, faltava acondicionado e higiene. Está cada vez pior, mas a gente não está vendo melhoria. Por exemplo, esse é o melhor condicionado que eu tenho. Os passageiros já não aguentavam mais tanto descaso e a demora para chegar ao trabalho. Essas duas irmãs saíram de casa cedo e temiam não chegar ao hospital no horário marcado. Estamos torcendo para chegar a tempo da confritação. Eu tinha sim, não tenho condição de continuar. Imagina, se esse é o rápido, imagina o parador. Situação complicada. E você aí de casa, passa algum sufoco? É, bota lá a hashtag SBT Rio, pode comentar com a gente. Quer fazer um vídeo, mandar? Manda para a gente nas nossas redes sociais, para a gente também mostrar o sufoco que você passa. É o SBT Rio direto com a câmera no seu olho para saber exatamente o que você passa na pele. Está pronta a reportagem especial de hoje, gente? Está pronta? Pode chamar? Olha só, gente. Esse final de semana é o dia de quem? Da gente, né? Nosso dia é o dia das mamães. A gente tem que repensar muito. Mas a gente sabe com o coração o tanto que é importante trazer um filho ao mundo ou criá-lo. Porque existe a mãe do útero e existe a mãe do coração. Para fazer essa reportagem especial, eu escolhi um tema que eu apoio e muito. O parto natural. Você virar o mundo como Deus quis, como a mãe quer. É uma escolha da mulher. E aí eu descobri que existe no Rio de Janeiro uma casa de parto pública. Uma única. Uma casa de parto que faz o trabalho humanizado tudo, tudo de graça. Eu fiquei impressionada e as imagens que vocês vão ver agora, segura a lágrima, segura o coração. Mãe, pai que dá vontade de chorar. Rodô. Uma verdadeira casa onde os moradores passam apenas poucas horas, porém as mais importantes da vida deles e principalmente da delas. Eu acho que é uma das coisas que eu nunca mais me esqueci, assim. Quando crescer, vou sempre lembrar dele olhando, assim, mamando. E eu, você tá me olhando? Você tá olhando a mamãe, né? A gente foi conhecer a única casa de parto pública do Rio de Janeiro. Aqui, amor e coragem se misturam. Mães que acreditam num parto sem anestesia e da forma mais natural possível. Bárbara, de apenas 22 anos, trouxe Bernardo ao mundo aqui. 31 horas em trabalho de parto. O que ela lembra de tudo isso? Lembra dela falando, só falta um pouquinho, vamos pequena, vamos. E a hora que ele vem pro colo, que você sente aquele calorzinho assim, é muito gostoso. Não tem como. A cesareana você fica deitada, aí coloca o neném no máximo aqui do lado. Não tem esse contato todo. A mãe escolhe a posição, a música, a decoração do quarto. Não há médicos. A confiança está nas mãos dos enfermeiros obstetras. É impressão minha ou isso daqui é uma casa mesmo? Essa é a emoção, esse é o sentimento. É uma casa mesmo, quer dizer, na aparência. É uma unidade de saúde, só que na perspectiva do parto mais natural, acolhedor. E pra isso a gente precisa conhecer essa mulher, essa mulher precisa conhecer a gente. Esse daqui é um dos quartos. Tudo preparado conforme o pedido da mamãe. A gente vê aqui uma bola de pilates que ajuda e muito no momento do parto. Ali a gente tem uma banheira, um banheiro na verdade, todo preparado. E aqui a cama, onde acontece a maioria dos partos. Nesse ambiente aqui, a palavra sofrimento é proibida. O que se fala é sentir a dor, já que a recompensa, ah, essa é muito maior que tudo. O Brasil é o campeão em cesáreas. Mas 43% dos partos são assim por aqui, o que preocupa até a Organização Mundial de Saúde, que permite apenas 15%. Joyce, até o último momento, lutou contra esta determinação do hospital e foi direto para a casa de parto. Esther agora é a sensação dos funcionários. Nasceu em poucas horas, da forma mais natural e tranquila possível. Três meses e quantos dias? Três meses e 20 dias. Voltar aqui nessa casa, que é mais um coração de mãe, qual é a sensação, Joyce? E já com essa coisa linda no braço? É maravilhoso, né? Saber que ela foi recebida aqui com todos os cuidados necessários, todos os preparativos. E o parto da Joyce é cheio de coincidências. Você tinha escolhido qual o nome? Esther. E ela veio nascer justamente aqui, no quarto, Esther e Lívia. Se fosse gêmeas, já tinha o segundo nome, né? Exatamente. Mas ainda bem que não foi. Aqui as mulheres fazem o pré-natal e os cursos são acompanhadas durante toda a gravidez. Tudo de graça. Um conceito muito usado nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Você se sentiu útil em algum momento? Senti, porque eu estive ao lado dela, dando força para ela. A mulher tem que se sentir amada, tem que se sentir que o homem está presente. Dando aquele suporte, aquele amor. E saber que tem uma pessoa do lado, né? Isso eu acho importante. Além de prover as necessidades, né? Depois dessa eu posso abraçar seu marido? É isso aí. Papais de casa. Tem que aprender com ele. Foi importante, Joyce? Foi. Se a gente não tivesse aqui, ia ser bem mais difícil do que foi. Bem mais difícil. Na casa, já nasceram cerca de 2.500 crianças nos últimos 10 anos. Acolhimento, responsabilidade e muito, muito carinho. Tudo se resume num só som, num só momento. Nasceu, amor! Olha pra mim! Parabéns, meu amor. Nossa, o gatinho nasceu, viu? É ser mãe, Joyce. É a maior realização da vida da mulher. Não existe nada melhor do que isso. Sensacional, né? Você que ia se conhecer, a casa de parto fica em Realengo. É maravilhosa. Um beijo pra Leila, pras meninas. É sensacional esse trabalho. Eu vou falar diretamente pra vocês, como eu sou mãe, meu bebê tem um ano e nove meses, eu vou falar pra vocês do sentimento. Eu acho que a escolha do parto, eu defendo o parto natural, eu defendo um parto normal, mas a escolha do parto é da mulher. Quando eu fiz a decisão de querer ter um parto normal durante a minha gestação, eu recebi críticas. A minha mãe falava que era muito dolorido, ela já tinha tido cinco filhos de parto normal, que é mais fácil a cesariana. Desariana, ok, pode ser, não condeno quem faça essa escolha. Eu planejei, como toda grávida a gente sabe, a gente planeja, mas nem tudo dá certo. Durante a minha gestação, eu descobri que eu estava com diabetes gestacional. E aí, mesmo assim, com o apoio do meu marido, eu quis ter o parto normal. Eu fiz a indução pra ter o parto normal. É, esse momento é complicado. E aí, o que que aconteceu? O meu Dudu me deu mais uma vez uma surpresa. Apesar de ficar mais de quatro horas em trabalho efetivo de parto, eu não consegui ter ele da forma como eu queria, mas ele veio ao mundo e eu até esqueci que ele veio por meio de uma cesárea. Como diz uma amiga minha, eu tenho orgulho do meu corte na barriga, porque eu tentei de alguma forma trazer meu filho da forma mais natural. As mamães que têm de cesárea não têm que se condenar, não. O importante, como disse a Leila, é você ter o amor dentro do coração pra dar. E nove meses é o suficiente pra gente recolher como mãe tudo, tudo de melhor nessa vida, pra depois, no momento que você recebe no braço, Ah, meu amigo, aí é aquele amor de sofrimento, é aquele amor de virar leoa, é aquele amor da gente abraçar e ter vontade de que ele volte pra dentro da sua barriga, né? Quantas vezes você aí, no momento de dificuldade, você aí é mamãe, não tem vontade de falar, volta pra dentro da minha barriga pra eu te carregar pra onde eu for, que aqui dentro nada vai te acontecer. É difícil quando alguém fala pra gente, ah, filho é pro mundo. Filho é pro mundo coisa nenhuma. Filho é pra gente. Mãe é sagrada. A mãe da gente é sagrada. Depois que você tem filho, você ainda ama muito mais a sua mãe, compreende muito mais a sua mãe. O pessoal do Twitter tá comentando com a gente? Tá? Quer conhecer a casa de parto? Nath, vamos colocar lá. Ó o pessoal aí, ó o Pedro Henrique. Pedro Henrique, nosso colega aqui, nosso freguês do Twitter. Campanha Dia das Mães SBT Rio. Que lindo, emocionante, é? Você viu que a gente abriu aí com a campanha. Muito obrigada, SBT, pela homenagem. A Amanda Damasceno. Minha mãe é o melhor presente que Deus me deu. Talvez sem ela não seria metade do que eu sou. Eu também. Acho que o que eu sou hoje, que eu procuro ter caráter, ter muita coisa, eu herdo da minha mãe. Tem coisa que eu herdo do meu pai. Tipo, ser meio pé da vida, ser meio sempre nos cascos. Mas, aquela senso de responsabilidade, aquele amor acima de tudo. Ah, isso a gente herda da mãe, né? Não? É bom demais, né? É bom demais. Se você tem a mãe ou não tem, o sentimento é o mesmo. Quem nasce mãe, morre. Mãe, é isso que eu costumo falar, tá? Um beijo pra todas as mamães, tá bom? Que estiver assistindo a gente. Entra no nosso site, vai ter essa reportagem. Tem a nossa campanha de Dia das Mães, que tá maravilhosa. Vou dar um recadinho aqui. Pessoal, o Felipão já convocou nossos jogadores que vão suar a camisa pela seleção. Tá chegando a hora e você não pode ficar fora dessa, não. Agora, com a promoção Você na Copa Garoto, você também pode fazer parte dessa torcida. Comprando a partir de 15 reais em chocolates garoto, você concorre a milhares de ingressos para a Copa do Mundo e também Copa do Mundo da FIFA e também as bolas brazucas garoto. E se comer chocolate garoto já é bom, imagina então poder ganhar prêmios fazendo isso. É, assim fica mais gostoso concorrer, né? É só se cadastrar com o cupom fiscal dos chocolates garoto no site www.vocenacopagaroto.com.br. Aí é só torcer para ser sorteado. Ah, não se esquece de guardar o cupom fiscal, tá? Corre, você não vai querer ficar fora dessa, perder essa chance, né? São milhares de ingressos e bolas brazucas garoto esperando por você. Compre seus chocolates garoto agora mesmo e participe da promoção Você na Copa Garoto. Consulte a cidade de participantes e o regulamento completo no site antes de participar, tá bom? Olha só, mãe de modelo que teria caído de um prédio depois de brigar com o namorado não se conforma com a morte da filha. Ela saiu de Nova Iguaçu para tentar a sorte em São Paulo e descobrir o que aconteceu. Agora a polícia investiga se a jovem se jogou ou se na verdade ela foi empurrada. Eduardo Oliveira traz as informações. Isso é muito duro, gente, isso é muito duro. Eu sou quem perde um filho aqui desde o que eu tô falando, desde o que eu tô sentindo aqui. Évora Ingrid Brenha de Andrade tinha 22 anos. Ela morreu na madrugada do último domingo, depois de cair do 13º andar do apartamento que morava no bairro da República, no centro de São Paulo. De acordo com amigos, pouco antes de morrer, ela e o namorado discutiram dentro de uma casa noturna e foram pra casa brigando. Em depoimento à polícia, Daniel Quadre de Oliveira, de 24 anos, disse que ao chegar em casa, foi agredido pela namorada, que em seguida se jogou pela janela. Muito difícil, uma menina de 22 anos, gente, minha filha era tão linda, gente. Pelo amor de Deus, ela não merecia. Com o objetivo de se transformar em uma modelo internacional, há quase três anos, Évora resolveu se mudar definitivamente para São Paulo. Em pouco tempo, conseguiu realizar alguns trabalhos aqui no Brasil. Inclusive, participou de uma campanha de moda para uma revista na Ásia. Por isso, a família não está convencida de que a menina teria cometido suicídio. Depois de tanto correr atrás, ela finalmente estava conseguindo ver realizados os sonhos dela, né? É por isso que a gente não acredita no que saiu, que pulou. Não tem como, gente, não tem como. A minha filha era muito inteligente. O caso foi registrado como morte suspeita. Agora, a polícia aguarda o laudo da polícia, que vai ficar pronto em 30 dias e definir a linha de investigação. Eu espero que a polícia traga para mim a verdade, porque eu sou mãe, gente. O dia das mães está aí agora. Isso para mim está muito difícil. Eu não quero que... Eu não quero acusar ninguém, porque eu também não tenho provas. Eu só quero. Eu só quero saber o que aconteceu de fato lá dentro daquele apartamento. Eu preciso saber o que aconteceu, porque eu não tive o direito de dar o último abraço, um beijo na minha filha. Menina linda, né? Não. Ô, Paula, olha, vou falar diretamente com você. O mínimo que a polícia tem que te dar diante dessa dor que você está sentindo é a resposta. E eu garanto para você, Paula, se a polícia colocou morte suspeita, alguma coisa pode ter. E eu espero e eu imagino que vocês estão, de forma, cobrando isso da polícia. É muito mais fácil se imaginar que dentro de um casal lá, jovens, lá, um corpo se lança lá do sei... Qual foi o andar? Sétimo andar? Não sei, foi isso? Se lança de um prédio. É muito mais fácil imaginar o suicídio. Agora, é muito mais complicado, diante do depoimento dessa mãe aí, você imaginar que uma jovem bonita, com toda a carreira pela frente, quer tirar a própria vida, não é não? Vamos, então, acompanhar de perto essa história e também dar uma força ali para a Paula, que merece, tá? Muita gente está pedindo, falando dessa campanha, não chegou no começo do jornal, ligou e já tinha passado para a gente ver o vídeo que a nossa campanha da SPT. É um dos vídeos, são três vídeos, esse é um deles. Eu peço para você acompanhar agora. Pode repetir, gente. Repete aí o vídeo que abriu hoje, em homenagem às mães. Amor materno não tem palavra. É você dar mais do que a vida, é você virar leoa, é você amar, 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 que chega a doer. É você ter as melhores emoções, as mais fortes emoções, e parece que você é pequena, diante de tudo aquilo que está dentro de você, quando você olha para o seu filho, independentemente, eu acho, dele ser um bebê ou ele já ser adulto, o amor é incondicional, é acima de tudo. É a maior força da natureza, é a maternidade, é esse amor que vem da gente, porque ele nasce da gente, ele nasce daqui, ó. Aí, você viu que impressionante os prêmios do Super XCAP? É aquele que dá casa, não é? É, e tem carro, moto, viagem, 20 mil por semana e um milhão todo mês. E um milhão todo mês? Isso! Super XCAP é da casa. Pilão, o café forte do Brasil. Dicas do SBT para uma vida saudável. Você sabia que os rins atuam na limpeza do sangue durante 24 horas? Beba ao menos 2 litros de água por dia. A formação do cálculo renal está muito ligada à alimentação. Fique atento ao histórico familiar de doença renal. Cuide-se e consulte regularmente seu urologista. Um oferecimento. Centro Avançado de Urologia do Hospital São Vicente de Paulo. Mãe é aquela que faz o lanche mais gostoso e compra tudo no Guanabara. Picanha ou filé mignon, quilo 24,98. Flaldinha bovina, quilo 12,99. Linguiça suína ou de frango, seara, quilo 7,98. Coxinha das asas levidas, pacote, 5,98. Frango congelado, satia, quilo 4,98. Bacarau do Porto, quilo 26,98. Calabresa, seara, quilo 7,99. Antártico ou grama, 350 ml. Ganhe 40% de desconto no segundo PEC. Guanabara, tudo por você. O Brasil inteiro está ganhando com a Telecena. Eu estou muito feliz, gente. Olha, inacreditador, que tem quem acredita nela. Domingo é dia das mães. Presentei sua mãe com uma Telecena. Ela pode ser a próxima ganhadora. A quarta etapa do Circuito Futebol e SBT Rio acontece nos dias 10 e 11 de maio na praia de Copacabana. Das nove da manhã e cinco da tarde. Você não vai perder, vai? Vem assistir a lances espetaculares com a presença dos maiores nomes do futebol e. Circuito Futebol e SBT Rio. Traia, sol e futebol e é no SBT Rio. Oferecimento Live Team. Viva essa experiência. Quer deixar sua família segura e ainda concorrer a prêmios em dinheiro todo mês? Então faça um seguro amparo da Caixa que te proporciona uma assistência funeral completa, se caso você vier a faltar. Você paga apenas uma vez por ano e concorre todos os meses a prêmios de até 60 mil reais. E tem vários planos para você escolher o que melhor cabe no seu bolso. Vá até uma lotérica e faça o seu seguro amparo da Caixa. Você cuida da sua família naquelas horas mais difíceis e já concorre a prêmios de 20 mil, 40 mil ou 60 mil reais todo mês. Segura amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. Tamo de volta, tamo junto. É, tive que beber uma aguinha pra não chorar ao vivo aqui, né? Tem mais informação pra vocês, olha só. Mulher mata um homem no momento em que ele tentava abusar sexualmente da filha dela de seis anos na ilha do governador. Rodô. O crime aconteceu nesta rua, na comunidade do Dendê, na ilha do governador. Segundo a polícia, Carina de Souza Beatriz matou a facadas o vendedor Valnei dos Santos, de 36 anos, no momento em que ele ia estuprar uma das filhas dela. Em depoimento aqui na divisão de homicídios, a Carina contou aos policiais que na noite de ontem deixou sozinhas em casa as três filhas. Duas meninas de três e uma de seis anos de idade para ir comprar um lanche numa praça próxima da residência. O que durou cerca de 15 minutos, as meninas estavam dormindo. Quando ela voltou pra casa, notou que a filha mais velha estava já quase sem a roupa, só de calcinha, em cima da cama e muito assustada. Foi nesse momento que ela olhou debaixo da cama e viu o Valnei escondido. Aí, o marido dela entrou em luta corporal com o Valnei. Os dois lutaram. A Carina foi até a cozinha, pegou uma faca e esfaqueou o Valnei pelo menos três vezes. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada para este hospital na Ilha do Governador, mas não resistiu. A família do vendedor esteve na divisão de homicídios e confirmou que Valnei já havia tentado violentar pelo menos outras três crianças nos últimos dois anos. Olha, criança, umas três. Adulto, duas pessoas. Várias vezes a gente dava conselho pra ele não fazer isso, que estava errado, que ele ia se dar mal. Carina prestou depoimento e vai ser liberada. Ela deve responder pelo crime em liberdade. Ela vai responder por homicídio, pra apurar essas circunstâncias, pra se confirmar. Isso que nós já verificamos que há uma evidência forte de legítima defesa, tanto da criança que estava prestes a ser estuprada, como também do próprio companheiro dela, o Diogo, que estava sendo agredido pelo Valnei, que teria invadido a casa deles. Eu não quero nem que a autora que fez com ele seja presa, né? Porque ela estava defendendo a filha dela. E eu faria a mesma coisa. Eu não estou aqui pra condenar ela, entendeu? Estou aqui pra defender, se for possível. É isso aí. É o Valnei que morreu? Valnei, já foi tarde. Estuprador? Estuprador de criança? Já foi tarde. Fazer justiça com as próprias mãos não é nada lá agradável, você vira criminosa. Mas essa mulher aí, haha, meu amigo, que mãe que não faria a mesma coisa que ela. Esse daí já devia ter morrido ou estar preso há muito tempo, né? Pois é, doutor, legítima defesa assim, senhor, não deixa nem essa mulher passar a humilhação de ficar algumas horinhas na delegacia e assinar embora. Agora, Karina, falar direto contigo, tá? Nada aí que não estou achando que você fez e qualquer uma faria o que você fez. Agora, deixar a filha sozinha em casa, duas de três e uma de seis, aí eu ia pegar no teu pé se eu fosse o delegado. Aí eu ia puxar tua orelha, tá? Pais da engenheira Patrícia Mieiro pedem o julgamento dos policiais acusados pelo desaparecimento da filha na Barra da Tijuca. Há seis anos, os parentes buscam por justiça e resposta sobre o que aconteceu com o corpo da jovem que até hoje não apareceu. Melissa Munhoz. Ela sempre foi muito divertida, ela que realmente balançava essa casa, né? Rindo, fazendo brincadeiras, sempre aprontando alguma. Na casa da família, a sala é repleta de fotos da única mulher dos três filhos do casal, Tânia e Antônio Celso. Patrícia Mieiro aparece sempre sorrindo e é a lembrança da moça bonita e alegre que os pais guardam da filha caçula, morta aos 24 anos por policiais militares na entrada da Barra da Tijuca. Sinto muita falta dela todos os dias, às vezes eu vejo ela descendo das escadas, ou quando ela chegava do trabalho, me chamando, você escuta aquela vozinha, mãe, mãe, cadê você? Eu cheguei. As vésperas do dia das mães, Tânia chora ao ler uma carta escrita pelo avô da engenheira. Ela, que sempre demonstrou entusiasmo por tudo que fazia, não era dada as tristezas e sim a diversão. Minha netinha Patrícia, o vovô adora você. Seu Antônio Celso também se emociona ao ler um trecho do poema feito especialmente para Patrícia. Cada palavra dita vinha acompanhada de um lindo sorriso que me dava orgulho de ser avô, daquela netinha tão generosa, tão maravilhosa. Nos últimos seis anos, Tânia foi aos poucos se desfazendo dos pertences da filha. Doou roupas, desmontou o quarto, mas fez questão de guardar alguns objetos que Patrícia tanto gostava. O bicho comprado na Disney, a coleção de lápis e as bijuterias que usava para sair. E nesse domingo especial, ela vai usar um dos acessórios para manter a filha mais perto dela. É essa a sensação que você tem? É que eu, usando alguma peça dela, ela está junto a mim. É assim que você vai passar o dia das mães com alguma peça que Patrícia usava, que gostava, que vocês até dividiam. Dividiam, mas ela comprava algumas, eu comprava outras, já havia aquela troca, né? Então eu vou usar essa aqui de coração, que é o meu coração para ela, coração de mãe. Desde junho de 2008, falta a menina da família. Família que nunca soube o que os PMs fizeram com o corpo. Há quase seis anos, eles lutam para que os quatro acusados vão à júri popular. Amanhã, pais, irmãos e amigos vão se reunir no Jardim Patrícia Mieiro para fazer uma homenagem e pedir justiça para esse caso que chocou a sociedade carioca e que até hoje está sem desfecho. É difícil aceitar, né? Para a gente, em um ano já é muito, quanto mais seis anos, entendeu? A gente espera o quê? Os bandidos estão soltos, os caras são os monstros, entendeu? Pode acontecer com outras famílias, né? Então é isso que a gente quer, e ser julgado e preso. Mais um recadinho aqui para vocês. Gente, o Dia das Mães está aí, na verdade. A Casa do Biscoito está assim, ó, recheada de chocolates e lindas cestas para presentear a sua mãe. A Casa do Biscoito tem uma variedade de chocolates que vai tornar o dia da sua mãe muito mais gostoso. São diversos bombons, chocolates e muitas, muitas lembranças para que esse dia seja ainda mais especial. Agora, gente, olha que cesta maravilhosa que está aqui. Mostra-se, ó, que beleza. Que tal presentear a sua mamãe com uma cesta dessa? Você ainda não comprou ou escolheu o presente de sua mamãe? Olha aí que excelente ideia a gente está dando. É um presentão para toda a família e para a mamãe, é claro. Além desta cesta, tem muito mais presentes e ofertas na Casa do Biscoito. Vamos ver as ofertas, veja, dessa semana. É isso aí, a Casa do Biscoito tem ofertas toda semana. Não perca tempo, são mais de 100 lojas em todo o Rio de Janeiro. Acesse o site, então, www.casadobiscoito.com.br e veja a loja mais próxima de você e aproveite as ofertas imperdíveis. A Casa do Biscoito deseja um feliz dia das mães para todas as mamães, pois na Casa do Biscoito é assim. A mãe é 10! Paquitinha, vem pegar aqui a sua cesta. Inclusive, tem um cartão aqui escrito, da Casa do Biscoito, direto para Isabelle Benito. É minha! Tá certo! Eu vou fazer um rápido intervalo, comer ali, acessi e volto daqui a pouquinho. Sai daí! Me dá aqui! É, a gente vive por aí sem perceber os perigos que nos cercam. E se viver é uma festa, viva intensamente, mas sabendo das surpresas que a vida pode nos trazer. E mesmo sem saber, temos um amparo de quem tanto nos quer bem. É, mas quem não tem amparo dá um trabalho. Viu só? Evite trabalho para quem te quer bem. Faça um amparo. O seguro da caixa com assistência funeral completa. Com 30 reais por ano, você ampara a sua família e concorre todo mês a sorteios de até 60 mil reais. Segura o amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. Super Rede. Mãe, esse amor bate um bolão. Antártica Latão, 2,59. Açúcar União, 1,98. Pão de forma energia, 2,99. Super Rede. Mãe, esse amor bate um bolão. Mãe, meu coração é seu. Corações que ela juntou para me acordar feliz com esse short doll a partir de R$ 14,90. Para me divertir com essa blusa de R$ 16,90. Corações que me deixam super bem vestida com uma calça de R$ 29,90 ou blusa de R$ 26,90. Compre um presente para sua mãe na Nalin e junte corações que valem mais presentes. Você ainda pode pagar em 10 vezes no cartão Nalin com até 100 dias para pagar. E a última parcela é grátis. Nalin, essa é a nossa loja. Ela ganhou R$ 400 mil da Telecena. Com muito prazer que eu entrego a você um cheque de R$ 400 mil. Domingo é dia das mães. Presentei sua mãe com uma Telecena. Ela pode ser a próxima ganhadora. A educação é o seu caminho de oportunidades. Inscreva-se para o Enem dia 12 a 23 de maio. Não pisca o prazo. Acesse o site e conheça todas as oportunidades. Ministério da Educação. Governo Federal. Chegou a hora da prova do capitão. Aqui em cima de mim vocês estão vendo esse balão. E o objetivo é que vocês acertem com um chute esse balão. Só que aqui embaixo ficará um outro companheiro de equipe de vocês que vocês escolherem. Caso vocês acertem o balão, quem estiver aqui embaixo estará eliminado da prova. Quando quiser. Agora quem chuta é o Daniel. Se ele acertar, ele já é o vencedor da prova. Tá na mira dele é o Carlinhos. Menino de ouro. Oferecimento. Chamito. Em cada embalagem, uma figurinha com jogadas geniais. Petrobras. A gente é mais Brasil. E Coca-Cola. Agende sua visita. Alto da taça. Esta é a empresa que mais investe no Brasil e no brasileiro. Em 2013, investiu 104 bilhões de reais para continuar crescendo. E bateu um novo recorde em refino, processando mais de 2 milhões e 100 mil barris de petróleo por dia. Todo brasileiro conhece bem esta empresa. É a Petrobras. A Petrobras, junto com os brasileiros, não para de crescer. Porque a gente é mais Brasil. Gente, voltei para dar um feliz dia das mães para vocês, para todas as minhas colegas e principalmente para a dona Lourdes, minha querida mamãe. Beijo no coração de vocês. Tamo junto. Tchau. 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 SBT Rio, oferecimento Pilão, o Café Forte do Brasil. O que teria acontecido?